No serviço de alto-falante Do louco do pau da vida Quem avisa é o Zé do Caroço Amanhã vai fazer alvoroço Alertando a favela em lidera Mas como eu queria que fossem entender Que existisse o Zé do Caroço Caroço, caroço Pra dizer de uma vez pra cima do sul Carnaval não é esse colosso Nossa escola é raiz, é manina Mas é o amor de pau da vida De uma filha Isabel verdadeira Que o Zé do Caroço trabalha Que o Zé do Caroço batalha E que malha o preço da madeira E na hora que a televisão brasileira Destrói nossa gente com a sua novela É que o Zé põe a boca no muro Ele faz um discurso profundo Ele quer ver o bem da favela Está nascendo um novo líder No louco do pau da bandeira Está nascendo um novo líder No louco do pau da bandeira No louco do pau da bandeira No louco do pau da bandeira Lê-lê-lê-lê Lê-lê-lê-lê Lê-lê-lê Lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê Lê-lê-lê-lê No serviço de alto-falante No morco do pau da bandeira Quem avisa é o Zé do Garouço Amanhã vai fazer horroroso A letra da favela é mineira Aí como eu queria que fosse em mangueira Que existisse outro Zé do Garouço É de cima de uma vez nesse moço Carnaval não é escoloso Nossa história é raiz, é madeira Mas é um corpo, falta a bandeira De uma filha de Isabel verdadeira O Zé do Garouço trabalha O Zé do Garouço batalha E manifesta a vida E na hora de a televisão brasileira Destrói toda a gente com a sua novela O Zé do Garouço batalha Ele faz os custos profundos Ele quer ver o meio da favela E está nascendo um novo viver Não morro, falta a bandeira E está nascendo um novo viver Não morro, falta a bandeira 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 Obrigado.